Em 2008, uma mulher chamada Elizabeth Fritz disse pra polícia que estava sendo mantida em cativeiro por 24 anos pelo seu próprio pai. Oi pessoal, meu nome é Ju Cassini e hoje eu vou contar pra vocês mais uma história. Hoje meu cabelo tá arrumado, então meu humor tá mil por cento melhor. Mas, pra poder aproveitar esse look, a gente vai falar sobre crimes. Antes de começar a ouvir a história, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho pra sempre saber quando tem vídeo novo. Eu falo sobre crimes, sobre mistérios, sobre coisas sobrenaturais e paranormais. Então, se você gosta desses temas, aproveita pra se inscrever no canal e me segue no Instagram pra sugerir temas, mandar relatos, enfim. A história de hoje é muito parecida com a história contada no filme O Quarto de Jack. Se você já assistiu esse filme, você vai ver várias semelhanças nessas histórias aqui. E o mais bizarro disso tudo é que, apesar dessa história ser horrível, não foi a única e tem vários casos desse tipo. Inclusive, esse caso foi uma seguidora que mandou pra eu falar e eu gostei muito da ideia. Então, se vocês tiverem sugestões, já me manda aqui nos comentários também. Mas, enfim, vamos começar a história. Pra gente entender o que aconteceu com a Elisabeth, a gente tem que começar falando do pai dela, chamado Joseph. Joseph Fritz... Gente, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, tá? Então, só aceitem que vai ser desse jeito e depois eu escrevo aqui pra vocês. Mas ele nasceu na Áustria em 1935 e é na Áustria que essa história se passou. Ele se casou em 1956 com 21 anos e com uma mulher chamada Rosemary, que na época tinha 17 anos. Eles tiveram 3 filhos e 4 filhas, ou seja, 7 filhos no total e uma delas era a Elisabeth. A história da infância do Joseph é muito complicada. Ele foi abusado, ele teve vários problemas que não vêm ao caso pra história de agora. Mas algumas pessoas acreditam que todo esse crime se desenrolou por alguns traumas que ele já tinha. E, obviamente, que isso não tira nem um pouco a responsabilidade que ele teve. Mas pode ter sido algum sinal de que ele se tornaria esse tipo de pessoa, que vocês vão entender daqui a pouco. Quando a Elisabeth tinha somente 11 anos, os abusos começaram. Ela sofria vários abusos por parte do pai e a mãe dela era muito passiva. Ela não fazia absolutamente nada com relação a isso. Por causa desses abusos, quando ela tinha 15 anos, ela terminou a sua educação obrigatória. E aí ela decidiu que ela ia fugir de casa porque ela não aguentava mais. Então, como ela programou isso? Ela fez um curso pra ser garçonete e aí ela conheceu uma amiga no trabalho e foi com ela que ela planejou a fuga. Ela fugiu, então, da cidade dela pra Viena, que é a capital da Áustria. Mas depois de 3 semanas de buscas, a polícia encontrou ela e levou ela de volta pra casa dos seus pais. Em 1984, no ano seguinte da fuga dela, o pai dela chamou ela pra ir até o porão pra perguntar se ela poderia ajudar ele a levar uma porta que tava ali no porão pra parte de cima da casa. E somente essa ajuda foi necessária pra ele selar o cativeiro da Elisabeth. Enquanto ela tava ajudando o pai dela a segurar a porta, ele enfiou uma toalha lotada de éter no rosto dela, fazendo ela desmaiar na hora. Foi aí que ele jogou ela pra dentro do cômodo e selou a porta. Só que o Joseph fez tudo isso a cegas. Ele não disse pra mulher dele ou pra nenhum dos outros filhos. Todos acreditavam que a Elisabeth tinha fugido de novo. Isso não é tão incomum de acontecer, tendo em vista que ela já tinha fugido do ano anterior. Então, pro pai dela foi um álibi muito fácil. Depois de algum tempo em que ela tava desaparecida, a mãe dela entrou em contato com a polícia. Mas um mês depois desse desaparecimento, o Joseph foi lá no porão e obrigou a Elisabeth a escrever uma carta dizendo que ela tinha fugido de casa. Na carta, ela dizia que ela tava cansada de viver com a família e tinha ido morar com uma amiga. Ela também alertava que não era pra procurar ela, porque se eles fossem procurar, ela iria fugir do país. O Joseph, então, ainda disse pra polícia pra tornar o álibi dele ainda melhor que ela tinha se juntado a um culto religioso. Só que ele fez tudo parecer uma história muito plausível. Então, a família dela e a polícia acabou deixando quieto e aceitou que ela realmente tinha ido morar com uma amiga. Então, como que ele fez pra conseguir esconder a Elisabeth por tantos anos dentro do porão? Ele criou uma porta de cimento que deslizava. E essa porta ficava atrás de uma prateleira onde era a oficina dele. Então, ele fez uma oficina ali no porão. Ele tinha vários equipamentos. Ele não deixava ninguém entrar lá, porque era como se fosse o seu lugar de trabalho. E escondeu essa porta. A porta também era aberta somente com um código eletrônico. Pelos próximos 24 anos, o Joseph visitava o porão todos os dias, ou pelo menos três vezes na semana, levando mantimentos, comida e o que ela precisasse ali dentro. Então, ele montou no porão o que era como se fosse um quarto. Tinha um pequeno corredor, uma pequena cozinha com micro-ondas e um lugar pra ela aquecer comida. Tinha uma mini geladeira e o banheiro. E aí que a parte fica muito parecida com o filme O Quarto de Jack. Isso porque o pai dela estuprava ela diversas vezes enquanto ela tava lá dentro. E eles tiveram sete filhos juntos. No começo, ele praticamente só fazia essas visitas noturnas pra ela. Às vezes, ele ficava uma noite lá e acabava explicando outra coisa pra mulher, que todo esse tempo não desconfiava de nada. Ela era, como eu falei pra vocês, muito submissa ao marido. Um dos filhos que a Elizabeth teve com o próprio pai morreu logo depois do nascimento. Outros três, o Joseph decidiu levar pra morar na casa junto com ele e a sua mulher. Então, o que ele fez pra conseguir isso? Ele inventou toda uma história e armou uma cena como se a filha dele tivesse deixado os três filhos na porta da casa dele pra ele cuidar. E o mais bizarro disso tudo é que eles pediram pra ter a guarda dessas crianças. Falaram com o serviço social. O serviço social visitou a casa diversas vezes e nunca desconfiou de nada. Eles deram permissão pra que eles cuidassem dos filhos. Ele contava aquela história de novo, que a filha dele tava num culto religioso e que as crianças não poderiam ficar lá. E aí, ele conseguiu ficar com eles, vivendo como se fossem os próprios filhos deles. Em 1994, nasceu o quarto filho dos dois. E foi só aí que ele permitiu que o lugar do cativeiro fosse aumentado um pouquinho. Só que pra isso, ele colocou a Elizabeth e os próprios filhos pra cavar e fazer toda a obra. Então, eles tinham que cavar com as próprias mãos o solo todo cheio de pedras e acimentar e fazer todo o trabalho pesado. Então, agora vocês conseguem imaginar essa situação. A Elizabeth já tava lá há anos, sendo estuprada todas as noites praticamente pelo próprio pai, tendo que ter os próprios filhos dele e eles tinham que morar dentro desse quarto. Então, os filhos dela nunca tinham visto a luz do sol. Eles viviam nesse ambiente pequeno e com uma luz muito baixinha. Inclusive, um dos filhos chegou a crescer e ficar muito alto. Só que a casa, a casa, né, o porão, tinha 1,68 de altura. Ele era mais alto que isso, então ele não conseguia ficar nem em pé completamente lá dentro. No cativeiro tinha televisão, rádio e videocassete. Ele se achava muito bom porque frequentemente ele dizia que levava brinquedo pras crianças, levava algum filme pra assistir. Ele chegava, inclusive, a fazer algumas refeições com eles lá embaixo e assistir alguns filmes juntos e algumas brincadeiras. Mas vocês conseguem imaginar o quanto isso incomodava a Elizabeth, que não queria de jeito nenhum a presença do pai dela lá. A comida, então, podia ser mantida na geladeira ou cozinhada e esquentada. A Elizabeth lá embaixo, sem ter muitas opções, acabou ensinando os filhos dela a ler e a escrever. O pai dela, às vezes, levava alguns livros que ela podia usar pra fazer isso. Só que, às vezes, como forma de punição, ele deixava ela e as crianças sem energia e sem comida por vários dias. De acordo com a enteada do Joseph, ele sempre ia pro porão às 9 horas da manhã e falava que tinha que trabalhar nas suas máquinas que ficavam lá embaixo. Ele não permitia que a mulher dele levasse nem café. Ele frequentemente permanecia à noite lá, como acontece no quarto de Jack também. E um inquilino que alugou um dos quartos e morava naquela casa, ele ficava no térreo. Ele sempre dizia que ouvia alguns barulhos estranhos vindo do porão, mas o Joseph dizia que era um encanamento ou problemas com o aquecedor. Então, ele deixou pra lá. Aí, vocês devem estar se perguntando, tá bom, ela ficou 24 anos lá dentro, ela nunca tentou fugir? Por que ela nunca tentou alguma coisa? Então, o Joseph fazia um terror psicológico. Ele dizia que tinha um gás que iria matar todos eles, caso ela tentasse fugir. E ela realmente acreditava, e como ela tinha que cuidar dos filhos, ela nunca teve coragem de colocar a vida deles em risco. Porém, no dia 19 de abril de 2008, a filha mais velha dos dois ficou muito doente. A Elizabeth ficou muito preocupada, porque a filha dela tinha caído inconsciente. Então, de alguma forma, ela conseguiu convencer o Joseph a levar ela até o hospital. A Elizabeth ajudou ele a tirar a filha do porão e levar até lá fora, pra ele poder colocar no carro, pra levar pro hospital. E foi a primeira vez que ela viu a luz do dia, depois de tantos anos. Mas ele forçou ela a voltar pro porão, e ela ficou lá por mais uma semana. A filha foi levada imediatamente pro hospital, e ela foi admitida lá com uma situação que tava de quase morte. Ela tava com uma falha muito grave nos rins, e não se sabia ao certo se ela iria sobreviver. O Joseph chegou lá com a alegação de que ele era o pai da menina, mas a história foi muito estranha, não batia muito bem. Os médicos ficaram um pouco preocupados, e acabaram chamando a polícia. Principalmente pelo estado de saúde da filha deles. Ela tava com a pele amarelada, tava subnutrida. Então, como essa situação tava muito precária, a polícia resolveu fazer um pronunciamento público, pra falar pra mãe da menina aparecer, e ir lá cuidar da filha, e falar que é mãe dela. E nessa hora, eles acreditavam mesmo que a mãe era a Elizabeth, mas que ela tava no culto. Então eles fizeram esse pronunciamento pra ver se ela ia ver aquilo, e ia aparecer no hospital, já que a filha dela tava com risco de morte. Ao mesmo tempo, a polícia também reabriu o caso de desaparecimento da Elizabeth, o que foi muito bom. O Joseph continuava afirmando que a filha dele tava num culto, então a polícia entrou em contato com um padre, que era especialista em cultos, e perguntou se essa história era verídica, se esse culto existia, e o que tava acontecendo. E o padre, na hora, desmentiu. Ele falou que nunca tinha ouvido falar disso. Eles também notaram que as cartas que a Elizabeth escrevia, que na verdade eram ditadas pelo Joseph, não pareciam ser naturais. Então foi mais um motivo pra eles desconfiarem de tudo que tava acontecendo. A Elizabeth, então, implorou pro pai dela pra que ele levasse ela pro hospital, e, pela pressão psicológica, por ele saber que tudo aquilo tava acontecendo, e que talvez o disfarce dele fosse cair logo, ele autorizou e deixou que ela subisse pra casa, junto com seus três outros filhos, que tinham ficado no porão. Quando o Joseph chegou junto com a Elizabeth no hospital, os policiais os detiveram imediatamente. Eles desconfiaram muito do tom da pele da Elizabeth, e dos seus dentes, que estavam horríveis por anos e anos, sem cuidar da saúde bucal e de qualquer outro tipo. Os dois foram levados pra interrogatório, e a Elizabeth só começou a falar quando a polícia prometeu que ela nunca mais teria que ver o seu pai na vida. Nas próximas duas horas, a Elizabeth contou com detalhes pra polícia que o pai dela tinha mantido ela em cativeiro durante 24 anos, que a estuprava frequentemente, a obrigava a assistir vídeos pornográficos, e que às vezes fazia ela encenar as cenas desses filmes na frente dos filhos dela, pra humilhá-la. O Joseph foi preso preventivamente com 73 anos. Isso porque já tinha suspeito dele ter cometido crimes absurdos contra seus próprios familiares. A polícia então teve que começar a investigar, pra ver se realmente tudo aquilo tinha acontecido, pra verificar se não era uma invenção da Elizabeth, e as provas de teste de DNA confirmaram que todos os filhos realmente eram do Joseph. No dia 1º de maio, a polícia descobriu que o Joseph tava forçando a Elizabeth a escrever uma carta, dizendo que libertaria ela e os seus filhos. Então a polícia começou a desconfiar que o Joseph ia inventar uma história pra fingir que ela tinha voltado, e que ela não tava mais junto com aquele culto. Depois de preso, o Joseph disse que na verdade não eram estupros, que tudo era consensual, e ele também disse que ele tinha consciência de que o que ele tava fazendo era errado. Mas ele disse que depois de um tempo, ele começou a se acostumar a levar uma vida dupla ali no porão. Além disso, ele tentou justificar tudo que ele tinha feito, dizendo que apesar do crime, ele sempre levava flores, brinquedos, fazia refeições junto com a família, e frequentemente dormia lá. Então tudo bem. Ele disse também que tinha decidido prender a Elizabeth depois que ele percebeu que quando ela era adolescente, ela não cumpria mais nenhuma regra, inclusive já tendo fugido de casa. Também afirmou que a influência que ele tinha quando ele tava crescendo era uma influência nazista. Então isso com certeza foi um dos motivos dele ter achado que tudo bem ele fazer esse tipo de coisa. Falando da sua infância, ele alegou que a mãe dele o batia tanto que ele ficava sangrando no chão. Ele dizia que isso tinha o deixado muito humilhado e fraco. Eventualmente, ele também admitiu que a mãe dele foi morar com ele, e aí os papéis se inverteram. Isso porque ele trancou a mãe dele no sótão e colocou tijolos na janela, alegando pra todos os vizinhos que ela tinha morrido. O tempo em que ele manteve a mãe dele dentro do sótão é desconhecido, mas estima-se que foram 20 anos. Então o que ele fez com a Elizabeth não foi um caso à parte, ele também fez isso com a mãe dele. Outra justificativa que ele usou é que ele ter trancado a filha dele no porão era porque ele precisava conter o seu lado mal. Ele disse que ele tinha nascido pra estuprar e ter mantido a filha dele lá, evitou que ele cometesse esse crime com várias outras pessoas. No dia do julgamento do Joseph, os jurados tiveram que ouvir 11 horas de interrogatório, falando tudo o que tinha acontecido naquele sótão. As fitas eram tão pesadas que eles não conseguiam ouvir mais de duas horas seguidas. Inclusive, existiam quatro jurados apostos, caso os que estavam presentes não tivessem condições de continuar ouvindo e não quisessem, e aí eles seriam substituídos. Além da Elizabeth, o seu irmão mais velho também testemunhou no caso, dizendo que sofria abusos pelo pai quando ele era criança, mas fora isso, os outros filhos da Elizabeth e a mãe dela não quiseram testemunhar. O Joseph foi diagnosticado com um severo desvio de personalidade e foi recomendado tratamento psiquiátrico pra ele pro resto da vida. Ele foi acusado por diversos crimes, como estupro, incesto, sequestro, aprisionamento falso e escravidão, além de ser responsável pela morte do seu filho, que morreu assim que nasceu. Em um dos dias do julgamento, a Elizabeth apareceu lá com um disfarce pra que ela não fosse assediada na rua, e o pai dela a reconheceu. E dizem que isso foi um dos motivos dele ter confessado todos os crimes. Depois que acabou o julgamento, a Elizabeth, sua mãe e os seis filhos foram colocados em uma clínica de reabilitação pra ter um tratamento psicológico e psiquiátrico. Também foi oferecido que eles mudassem de identidade, caso eles quisessem. O gerente da clínica disse que a Elizabeth e seus três filhos que ficaram mais tempo em cativeiro, tiveram que ter um tratamento psicológico mais intenso, até pra eles conseguirem se acostumar com a luz e com todo o ambiente, porque eles não estavam nem acostumados a estar em um lugar maior. As crianças ficaram mais traumatizadas do que se imagina. Um dos filhos, que foi o que eu comentei com vocês, ficou com problemas pra andar, porque a altura dele era maior do que o teto do cativeiro, então ele vivia sempre curvado. Isso requeriu um tratamento pra que ele conseguisse andar normal. Algumas atividades cotidianas também, como trancar a porta e apagar a luz, faziam com que eles tivessem crises de pânico e de ansiedade. Já os três filhos que foram criados com o pai dela receberam tratamentos específicos contra ressentimento e toda a raiva que eles estavam sentindo com a situação. Inclusive, no começo, tinha uma certa briga entre as crianças que ficaram em cima e as crianças que ficaram embaixo. Isso porque as crianças de cima acreditavam que a mãe deles tinha as abandonado. Isso criou todo um sentimento de rejeição e também o trauma por saber que sua família estava presa dentro do porão. Já as crianças de baixo ficaram traumatizadas com todos os abusos que a mãe recebia do avô e também por terem ficado privadas da luz do sol e de ter uma vida normal. Hoje, a Elizabeth decidiu viver uma vida anônima. Ela vive com seus filhos e com a sua mãe em uma casa. A vida dela é considerada muito boa hoje. Ela teve várias doações e ajuda do governo, principalmente. Mas ela prefere se manter longe dos holofotes até para poder preservar a família e garantir uma vida melhor para os seus filhos depois de tudo que eles passaram. Já o Joseph nunca se arrependeu pelos seus crimes. Inclusive, ele dizia para você olhar no porão de outras pessoas porque devem ter várias famílias vivendo por lá. Bom, pessoal, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem vários casos desse tipo, então comentem aqui os próximos casos que vocês querem ver. Obrigada por ter assistido até o final e até a próxima.